Se você já pensou alguma vez que a fluência está muito distante ou ela vai te custar muito para você chegar lá, hoje eu vou te mostrar como pequenos hábitos, pequenas coisas que você faz no dia a dia podem dar um resultado incrível. E aí, aqui é o Eli, e hoje eu vou comentar, vou falar muito sobre o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Foi sim, é um dos meus livros preferidos sobre hábitos e como a gente pode aplicar eles no aprendizado de idiomas. Vamos lá, se você gosta do tipo de conteúdo que eu passo aqui, se você gosta do canal, já considera dar um curtir aí e se inscrever no canal, beleza? A primeira coisa é o seguinte, o que é o livro do James Clear, a visão geral dele? Bom, a visão geral do livro do James Clear é o seguinte, ele mostra como pequenas coisas, elas levam a grandes resultados. Por exemplo, quando a gente olha para uma encosta onde a água está batendo nas pedras, não é a última batida que faz com que a encosta se forme, com que as pedras desabem, mas o efeito composição de cada batida, de pequenas fagulhas, pequenos movimentos tornam algo muito maior, pequenas fagulhas fazem um fogo. E ele vai buscar em atletas, na ciência e em artistas, vários exemplos para provar esse ponto de como pequenas coisas formam, são partes fundamentais do todo. E se a gente ajusta as pequenas coisas ao longo dos anos, ao longo da nossa jornada, a gente chega a grandes resultados. São pequenas coisas que dão grandes resultados. E aqui nesse vídeo eu vou te comentar três grandes lições que eu tirei do livro, principalmente aplicada a idiomas, que foram a regra do 1% e como ela se aplica aos idiomas, de que a gente tem que ser sempre 1% melhor. Outra lição também que eu tirei do livro foi quão importante é um sistema ao invés de um objetivo, você tem que focar no seu sistema e não o objetivo, e também a arquitetura dos hábitos aplicados aos idiomas. Vamos lá, vamos entrar aí para a minha primeira lição e a gente vai aplicar elas a idiomas, beleza? Bom, a ideia da regra do 1% é o seguinte, ele diz o seguinte, quando você leva essa ideia de pequenas coisas que trazem grandes resultados, você entende que se você melhorar apenas 1% todos os dias, isso pode te trazer um grande benefício no final. Imagina que você está correndo uma estrada. Recentemente eu comecei a fazer isso, eu voltei a correr e eu pensei assim, bom, eu vou voltar a correr, mas eu corria bastante uma vez, eu fiquei muito tempo parado e gostaria de pegar o pique de novo, mas eu vou devagar. Então o que eu fazia? Eu todos os dias dava tipo uns 10 passos a mais, às vezes eu via um poste assim um pouco para frente, eu falei, não, vou até aquele poste ali, e só, e voltava. Hoje, olhando para trás, desde que eu voltei a correr faz tipo uns 3 meses, eu estou correndo mais que o dobro do que eu corri naquele primeiro dia, avançando um pouquinho de cada vez. Só que, como o James Clear mostra também no livro, essa ideia da regra do 1% também pode ser pejorativa, você pode ver pelo lado ruim também. Você, pelo lado bom, você melhora, se você melhorar pelo menos 1% todos os dias, você vai bem mais longe. Agora, se você pega maus hábitos, de você comer mal, ou de você não se exercitar, e você cria isso, um hábito, você todos os dias está andando para trás, e aí é a ideia do retrocesso. Então, a ideia do 1% melhor pode também ser o 1% pior. Aplicado aos idiomas, eu sempre entendi que os idiomas, eles são sim uma caminhada. Todo mundo quer chegar lá no objetivo, né? Nossa, cheguei, sou fulente e tal, e quer aproveitar essa parte aí dos objetivos. Só que, muitas vezes a gente esquece que um idioma é uma palavrinha de cada vez, uma estrutura de cada vez, uma fala de cada vez, uma conversa de cada vez. E essa ideia de 1%, mas todos os dias, sempre tem me ajudado a eu me manter motivado agora que eu estou estudando mandarim. É aquela ideia que eu comentei num vídeo passado, que é o Baby Mindset, né? É o Mindset de um bebê. Por quê? O bebê não importa quantas vezes ele cai, quantas vezes ele tem a dificuldade em fazer alguma coisa. Ele levanta e continua de novo. Os idiomas é a mesma coisa. Se você melhora, né? Aprende uma palavrinha nova por dia, mas aprende, né? Não fique procrastinando. Isso lá no final, ele vai te dar uma grande recompensa. A ideia de você comemorar as pequenas vitórias. Você pode ver um filme, um vídeo no YouTube, alguma coisa. E daí você não compreende muito do que está ali. Mas você, no outro, no dia passado, você aprendeu uma palavra e você reconheceu aquela palavra naquele vídeo. Isso já é um motivo para comemorar. É um por cento a mais e você está um passo mais perto da fluência. A segunda grande lição que eu tirei do livro do James Clear foi você tem que focar no teu sistema e não necessariamente no teu objetivo. Da onde ele tira essa ideia? É bem interessante que ele pega o exemplo da maratona, né? Ele diz assim, o cara que chegou, e a gente viu recentemente isso nas Olimpíadas, né? O cara que chegou lá em primeiro lugar, o que ele tinha de igual aos outros competidores? Todo mundo tinha o mesmo objetivo. Todo mundo queria ganhar. Só que o cara que chegou lá em primeiro, ele tinha um sistema diferente. Ele tinha um treino diferente. Ele se preparou de uma maneira diferente. Ele está... Até uma citação interessante no livro que é A gente não ergue-se, nós não nos erguemos ao nível dos nossos objetivos. Mas a gente cai ao nível do nosso sistema. Se o nosso sistema é ruim, ele não ajuda a gente a continuar jogando até a gente vencer. A gente desiste no meio do caminho. E os idiomas são bem nisso. Eu garanto que você... Pode ser que essa seja até a tua situação ou você conhece alguém que já esteve nessa situação. Começou a estudar idiomas, mas parou. Aí começou de novo e parou. Aí começou e parou, né? Porque essa ideia de sempre começar e parar, começar e parar é como você tentar esquentar água numa chaleira e você sempre ficar desligando o fogo. E a ideia que o James Clear está falando é o seguinte. Continue. Seja melhor 1% todos os dias, que foi a lição anterior. E continue todos os dias, né? Foque no teu sistema. Se você focar no teu sistema, no teu dia a dia, você evita de ficar desligando o fogo. Porque se você é melhor, um pouquinho melhor todos os dias, uma hora a água vai ferver. Porque se você para de desligar o fogo, uma hora você chega, você avança rumo à fluência, você adentra essa atmosfera de fluência que é quando você está bem avançado no idioma. Mas se você para toda hora, isso acaba atrasando o seu progresso. Basicamente, é um sistema que eu ensino lá dentro da comunidade de fluência BG que faz justamente isso. Ele ajuda você a desenvolver três habilidades poliglotas que você confia em você para que você possa aprender qualquer idioma. É bem interessante essa ideia de como a gente une os hábitos ao aprendizado de idiomas com a produtividade e a ciência dos dados. É bem maneiro. Todos os membros gostam bastante quando a gente entra nessa parte dos hábitos e como aprender idiomas da maneira automática. Se você quer saber mais sobre a comunidade de fluência BG, clica no primeiro link da descrição. E a lição aqui é a mesma. Você tem que continuar todos os dias focando no teu sistema. O teu passo a passo, aquilo que vai te levar rumo à fluência. E a terceira lição é o seguinte. São aquela arquitetura dos hábitos que eu sempre aplico aos idiomas. Ele faz uma arquitetura um pouco mais complexa do que geralmente é tratada. Ele pega quatro partes das arquiteturas dos hábitos. Mas eu fico com a simplificada que é o gatilho, a rotina e a recompensa. E qual que é essa ideia? E como eu aplico essa ideia de gatilho, rotina e recompensa? Para entender um pouco a arquitetura dos hábitos é uma pessoa que é viciada em comer chocolate, o gatilho é ela ver um chocolate. A rotina é ela descascar e comer o chocolate. Tirar a casca e comer o chocolate. E a recompensa é porque a pessoa adora chocolate. Isso ao longo do tempo, se isso é um hábito seu, você já faz essa ideia de abrir o chocolate e comer meio que automático, isso pode se tornar um vício e no longo prazo pode te trazer algumas dificuldades. Mas o que pode acontecer também é que você encontre um modo de você usar essa mesma arquitetura, gatilho, rotina e recompensa, para que você crie um hábito saudável, alguma coisa que você quer, por exemplo, um aprendizado de idiomas. Eu, ao longo dos anos, eu ensino a minha fórmula criadora de hábitos lá dentro da comunidade, mas ao longo dos anos eu descobri que alguns gatilhos interessantes para que a gente crie o hábito de estudar idiomas é você ter sempre um passo a passo claro. Você ter um checklist, eu falei disso no vídeo passado aqui do canal, depois dá uma procurada aí, é você sempre ter um passo a passo claro. Levantou, você sabe exatamente o que você tem que fazer. É aquele teu gatilho. Por exemplo, quando eu ligo o computador, a primeira coisa que eu vejo é o meu passo a passo do aprendizado de idiomas. O que eu tenho que fazer no dia de hoje? E aí eu sou 1% um pouquinho melhor todos os dias. A segunda parte dos hábitos que ele também mostra é a rotina. Aquilo que você faz na tua rotina. E para você tornar a rotina fácil, para que você crie uma rotina para fazer as coisas, no aprendizado de idiomas eu sempre costumo falar para os alunos que é interessante você deixar tudo pronto para o aprendizado de idiomas. Por exemplo, se você tem que se deslocar até a escola de idiomas, ou você tem que abrir um armário para pegar um livro, ou você tem que colocar toda vez um áudio no seu celular para você ouvir, etc. Você, veja que você está criando fricções aí, né? Você está criando obstáculos. E aí é muito mais difícil você criar essa rotina. É muito mais fácil, por exemplo, você chegar em casa do trabalho e logo ligar o videogame. Se o CD está dentro lá do videogame, se o controle já está carregado, se já está tudo plugado na tomada. Mas agora, se o videogame estivesse guardado dentro de um armário, provavelmente você não faria isso. A ideia é de que se você quer se livrar de um hábito, você cria mais barreiras para ele. Se você quer criar um hábito, essa ideia da rotina, você elimina as barreiras. E eu faço justamente isso. eu deixo tudo pronto. Sempre algum áudio no meu celular para que eu nunca seja pego desprevenido. E aí, isso ajuda a que eu crie a rotina de estar em contato com o idioma que eu estou aprendendo mais fácil. E por fim, a recompensa, né? Eu sempre falo que você tem que usar aquilo que você ama para aprender idiomas. E eu tenho feito isso ao longo dos anos. Eu não uso, nunca mais usei material preparado para aprender idiomas, tipo um livro, um texto, um negócio de gramática. Não. Eu uso aquilo que eu acho mais interessante, aquilo que eu gosto. Isso faz com que eu me apaixone pelo caminho. Eu não quero só chegar lá, no meu objetivo, mas eu me apaixono pela estrada, eu me apaixono pelo caminho, me apaixono por estar em contato com aquele idioma. Aí você pode também se dar algumas recompensas. Por exemplo, ah, você fez tudo aquilo que tinha que fazer durante aquela semana. Então, vai comer uma pizza, compra alguma coisa e comemore. essa ideia de você criar uma recompensa para você é bem interessante. Para finalizar, eu acho que a lição mais importante do livro do James Clear é justamente o que está escrito no subtítulo, que são pequenas mudanças dão um grande resultado. Se você ler o livro, não sei se você já leu o livro do James Clear, Hábitos Atômicos, mas se você leu, comenta aí o que você tirou, o que você achou mais interessante. Vamos trocar uma ideia aí nos comentários, beleza? Eu sou o Lífero por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te dado algumas ideias para você aplicar a ideia dos hábitos da aprendizagem de idiomas. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus.